Vral Fifi, mais um videozinho começando Muita gente tá me mandando no meu Instagram e comentando também nos vídeos aqui Na verdade não comentando, especulando que eu comprei a Hornet Talvez seja por conta do vídeo que eu fiz com a Hornet que foi rifada Mas rapaziada, essa Hornet foi rifada E hoje eu vou trazer o vídeo em primeira mão Porque mano, esses arquivos tinham sido corrompidos, vocês acreditam? Eu consegui recuperar uns arquivos de eu empinando ela E outros arquivos aqui, quer ver? Aqui ó, eu buscando ela na concessionária, Fifi Eu postei no meu Instagram uma enquete Muita gente falou que queria ver esse vídeo Então mano, vou editar esse vídeo aqui pra vocês Mano, tá muito foda Mas eu não comprei uma Hornet Tô sem moto ainda, a XT ainda tá naquele processo Chato, pra quem não sabe eu tomei um rola com a minha XT Com a helicóptera Com a moto que me passou aquela senha do grau que eu tanto precisava Mas... Mano, só te falar dela, véi Nossa, meu lixo d'água, mano Que saudade que eu tô dessa moto Essa moto, pra quem não sabe, quebrou algumas coisas Tá longe de mim, tá afastada Sobrou algumas peças dela, infelizmente Não sobrou muita coisa inteira Mas sobrou muita coisa que dá pra recuperar E essa moto, tipo assim A gente acabou descobrindo que ela já tinha sido Tinha caído alguma vez, com certeza, né? Claro, uma moto antiga, 2009 Com 10 anos aí de uso Inocente seria eu que achasse que essa moto nunca tomou um rola E ela tava com algumas coisas desalinhadas Inclusive a bengala dela tava desalinhadinha O pescoço dela tava desalinhado Seja por causa do grau Também pode ser por conta de Alguns sinistros que ela já teve Porque quando eu peguei ela já tava Ela já veio com os dois punhos ralados Em cima do punho tá ralado Então ela deve ter arrastado assim Feio, 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 feio Mas não significa que a Marra não vive, rapaziada Muita gente acha que a Marra não vive Não, a Marra não vive Honda vive mais Ou... Hornet é maior que a Miota Rapaziada, são estilos diferentes São motos diferentes A Miota é um estilo totalmente diferente da Horneteira Mano, acompanha nós aí Ativa o sininho das notificações Ultimamente o YouTube tá bem na minha maldade Lembrando que esse vídeo foi gravado Esses graus foram gravados num lugar fechado Tá, rapaziada Fechou, feio, feio Então é isso Beijo, deixa seu like aí embaixo Me segue no meu Instagram Tamo junto, é nice Fui Tchau 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 Rapaziada, acabamos de chegar aqui na Tiger Motos, mano Chegamos, viemos aqui ver essa moto que ele falou que tá pelo E mano, do nada, comemos um baiãozão Falei, molenga, vamos ali ver uma moto ali Então mano, vamos em busca dessa moto aí Que no caso, essa moto é uma horneteira Molenga, tá preparado, tá calor lá fora, velho Olha isso aqui, olha a claridade, a diferença do carro pra cá Nossa, Tiger Motos É aqui inclusive que eu arrumei minha habilitação, rapaziada Pra quem não sabe, eu tomei aquele monte de multa lá Então mano, se você tá com um B ou A igual eu, com multa Cola aqui, eu já tô vendo Tem até uma ligada aqui, que moto que é que tá ligada? É a grandona aqui, ó Duvido, molão, você dá um cortão Acho que é a da rifa, né Ó a marmitona, é lá mesmo Marmitona Mano, essa moto aqui foi muito estoura pra quem pegou, Fifi Quem ganhar essa moto aqui, estourou no norte Que a moto tá muito zera, mano Olha essa Ronaldo, mano Vai tomando Mano Sai louco, essa horn está linda, 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 mano Pessoal da Tiger Motos aqui, rapaziada Que me indicou O dono dessa moto, tava precisando vender essa moto com urgência Era fã do nosso canal Conheceu aqui através de nós Tá ligado, mano? E deu um salvão, falou Chama o dono lá, vê se interessa de pôr essa moto na rifa Dá pena De colocar o preço lá embaixo dessa moto Uma moto tão nova Então, eu acabei trocando ideia com eles Chegamos no bom senso Fizemos uma rifa com preço, mano Acessível pra geral Cadê a chave, Fifi? Tá suave, meu parceiro? Cheguei, comprimentei Tá de boa? O pneu tá bom Mano, quem ganhou essa moto estourou Estourou muito Estourou muito Mano, tá muito nova Tá a mais nova do Brasil Tudo bem novo, mano Ah, eu gostei, hein? Achei chique, hein? Diferenciado, parece gringa Parece gringa, parece tipo uma hornet gringa, né? Vai trocar ou quem leva vai levar assim? Não, quem leva vai levar assim, eu acho E aí, Fifi? Deixa ela aqui, ó Estouro, né? Uma plaquinha, não Essa plaquinha aqui Ô, Fifi, imagina essa plaquinha na S1000XR que eu tinha Ia ficar gringa, hein? Mas antes de você entregar essa moto Eu acho que devia raspar ela até o 8, sabe? Mas antes de você entregar essa moto Eu acho que devia raspar ela até o 8, sabe? Ah, é? Mas antes de você entregar essa moto Eu acho que devia raspar ela até o 8, sabe? Mas antes de você entregar essa moto Eu acho que devia raspar ela até o 8, sabe? É, né? É grande demais Ah, vai raspar, vai pegar Tá boa, caralho Tem que dar... Tá boa Tem que mostrar que tá zera Tá zera, zera Nenhum barulho de motor, nada Por isso que eu tava aqui, ó Tem um original O catalisador... Não, não faz barulho pra ribar agora E não vibra, né? Passa batido Passa batido É isso, Fifi Monete originalzinho Pelo do camelo Cadê? Zera o bagulho aí, vamos ver Os cara aqui é rachador Quem tem dói, violão Essa moto tem um barulho bonito Até que o ponteiro ela tem um barulho bonito, mano Eu acho... Não, não anda, não anda Eu não gosto desse jogo Não, o baguinho é ruim, mano O baguinho sempre vai ser hornet, né, viado? Não tem jeito Mano Monta na moto lá que eu seguro Esquece, viado, esquece Bota do lado, bota do lado Aí, ó Eita, agora fudeu Nossa, você tá me ligando Nem barulho, quase o bagulho É zero demais, mano Mano Essa moto é uma bike, cara É uma bike, sim Nem ficar no showboto Mano, é uma bike, já Essa moto aqui o Coenze, hein Olha aí, esquece Grava, grava, cara O tamanho da marmita que tem aqui Como é que o bagulho vai fazer barulho, galera? Zera Mais uma que tá indo embora Feliz vai ser quem ganhar isso aí, hein Aí, tio, é a mão não Eu não tiro a minha sua placa, parque Eu dei caralho Mas não pode, né É louco, essa moto aqui Eu acho que pode Mas você pode Pode Deixar essa plaquinha pelo menos Sem pé no chão, sem pé no chão É uma CG pra aqui Pô, eu acho que o mano A partilha dela tá novinha Qualidade, cara Qualidade Esse fremão Pôs o pé no chão, olha lá Aqui, aqui, ó Macia, macia, mano Que moto macia, mano Olha que moto bonita Quem ganhou, estourou Quem ganhou, estourou Quem ganhou, estourou Olha o barulhinho silencioso Mano, tá top Tá top Esse barulhinho tá top Eu gosto da moto de todos os jeitos, mano Com isso aí Mas sem o catalisador Ela rouba a cena Naquele Ró, ró, ró Que gosta É o ró, 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 ró É o ró, ró, ró É da onde sai o ró, ró Ró, ró, ró Ró, ró, roneteira Ó Ró, ró, ró Vrau, fifio Vrau, que vrau Aí, fifio A roneteira tá em nossas mãos E hoje Nós vai rapar tudo nesse bagulho Pode ir pá Gostei do capacete Molenga tá comigo aqui Vou fazer a função De se negar a pipa Já dei uma rapadinha aqui Pra testar a moto Mas vamos ver Aqui que sai um grauzinho Mais ou menos Vamos aliviar essa pinça aqui Pra quem não sabe Não dá pra empinar Essas motos direito Sem a pinça aliviada, rapaziada Tem que dar uma aliviadinha Então É isso Fifio Já deu uma aquecidinha Não vou nem desentortar a plaga Porque não adianta É desentortar pra ela entortar de novo Então ela pega menos Por incrível que pareça Quando ela tá aqui Assim, reta Ela já cai, mano Então Bom Vou passar Vou passar minha câmera aqui Pro meu cinegrafista monstro Molenga, segura aí E o Molenga comprou a rifa dessa moto Então se o Molão ganhar essa rifa Não é porque nada Porque ele comprou, cara Número 999, né Molenga? 999 Aí, gênio Então se você Esse vídeo tá sendo gravado Antes de sair o sorteio Então É isso aí Não tem Loucura de meu Deus, não Olha o final do chapa Olha o final do chapa E aí, cachorro Pode aparecer no vídeo aí Dá um salvão aí já É isso Saiu ou você tá gravando Porra, o bagulho passa rápido pra caralho, velho Nem pode segurar o celular, mano E aí, olha o salão aí É isso Algumas